E aí jovens, beleza? Hoje estamos aqui para jogar esse Potion Punch, um jogo bem divertido e um pouco difícil cara, vamos dar uma besoiada aqui. Bom, aqui são os níveis que estão disponíveis, eu já liberei três né, vamos dar uma olhada aqui no primeiro que é mais fácil aqui para a gente entender um pouco da mecânica do jogo. Esse jogo aqui é basicamente um boteco medieval, ao invés de você servir cachaça, você serve o que? Você serve poções. Eita, começou difícil. E aí o camarada ali no caso pediu uma poção roxa, o que eu tenho que fazer? Misturar a poção vermelha com a zupa da roxa. E essa mulher aqui já quer um lagartinho frito, toma aí meu filho lagartinho, toma uma poção roxa, toma aí uma amarela que você quer, deixa eu vou fazer outra roxa aqui já. E essa mulher aqui que é uma amarela, uma amarela com uma poção aqui de couro, toma essa poçãozinha de couro aqui para você, toma aqui, isso aqui está acabando, toma isso aqui, meu Deus do céu, esqueci da poção roxa do cara, está aqui. Calma mais aqui, vou deixar já enchendo aqui, calma aí moleque, calma aí, ela está saindo. Nossa senhora, essa poção roxa cara, é a mais complicada, porque tem que misturar as três, deixa eu fazer uma aqui, beleza, deixa eu vou deixar enchendo aqui, caraca velho, calma, 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 calma só, eu esqueci de fritar, frita uns lagartos aí, aqui esse cara que é um mexedor aqui de cobra, bota esse mexedor aqui, já bota esse aqui, toma filho, está pronto, lava, opa, isso aqui, a poçãozinha, beleza, beleza, uma amarela, uma amarela, uma verde, beleza, aí de caralho, esqueci de fritar, bota para fritar, deixa os calanguinhos fritando, eu vou enchendo aqui já para adiantar para o sedimento, amarela com azul da verde, bota um poçãozinha aqui, ai minha filha, vai embora, vou botar aqui, toma aqui, deixa eu botar esse aqui, bota um coraçãozinho aqui, bota um coraçãozinho aqui, meu Deus do céu, meu Deus do céu, calma, calma, verde, 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 é, esse aqui já mistura aqui, verde aqui, vai esse aqui aqui, esse aqui já vai para lá, eu boto uma cobrinha aqui para a mulher, boto esse aqui aqui, já coloco o outro para encher, pega a gorjeta, está saindo, moleque, está saindo, olha que cacete, achei que eu tinha colocado para encher, e, acho que é isso, acabou o dia, é, esse aqui é o nível mais fácil, né, esse aí já dá para a gente entender mais ou menos como é que funciona o jogo, para o próximo, quando você consegue um dia no suficiente, nível no suficiente, você já consegue liberar esse outro boteco, que é as minas javalaço, esse nível aqui já é um pouco mais complicado, já tem dois tipos de porção para servir, já tem outros incrementos que você pode colocar na bebida, vamos botar para encher aqui já, já para adiantar para o sedimento, esse cara aqui quer uma borboleta aqui, quer um bagulhinho aqui, o amarelinho na borboleta, já devo fazer um roxo aqui, e esse cara aqui quer um calanguinho, vai, toma um calanguinho, toma um roxo aqui, vou misturando aqui, vou mexendo aqui, já serve isso aqui para esse carro, já serve isso aqui para esse carro, já jogo esse aqui, coloco um coraçãozinho aqui, uma borboletinha aqui, um bagulhetinho ali, vou pegar esse aqui, vai acabando aqui, os negocinhos tem que clicar para, e eu vou carregando, vai para lá, já bota aqui um vermelho nesse amarelo, para dar outro roxo, um para vocês, bota para fitar, acabou, calma, 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 calma aqui, um aqui, já bota mais para fitar, bota esse aqui, cacete aqui, esse aqui, já pega essa cobra aqui, esse cara aqui quer um coraçãozinho, uma batata dessa aqui, já bota esse aqui aqui, ah não, não bebida roxa não, 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 bebida roxa não trabalha, ah, velho, caralho, estou me perdendo aqui, deixa eu colocar para carregar aqui, roxa, bebida roxa, tá, bebida roxa, bota esse vermelho aqui, bota essa cobrinha aqui, bota um coraçãozinho aqui, bicho, acabou que daí, fedendo um, ah já, calma, um azul aqui, um rainho aqui, ah, buguei, 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 aqui, isso aqui, isso aqui vai aqui, calma, 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 roxinho aqui, já bota isso aqui, calma, joga isso aqui aqui, já coloca para encher isso aqui, coloca para encher isso aqui, calma, estou calangueinho pronto aqui já, ô cacete, ô cacete, bota isso aqui, esse aqui, bota um roxinho para cá, um raio em cada bagulhete, esse vermelho aqui a gente tem que só botar para encher aqui, isso aqui é uma cobrinha aqui né velho, então esse é o marrom feio lá da margem, é um negócio difícil de fazer, bota até o azul para encher, tem um roxo aqui pronto, ele quer um azul com cobra aqui e um laranjado, beleza, beleza. Acho que o nível 2 é um pouco mais complicado né, vamos para o próximo, acho que foi o terceiro nível que eu desbloqueei, floresta, mato selvagem, é um pouco mais tenso cara, nesse nível aqui já tem uma cor a mais cara, para acabar de arregaçar tudo, vamos botar aqui para fritar, é a cor branca aqui, ela está menos evoluída então ela demora mais para encher, aqui, toma aqui a branca, já está frita, vaza, problemas com a combinação com o branco são muito difíceis de fazer cara, só que for mentiu, toma aqui o branco, pego com a sua brabuleta, vou mostrar a sua brabuleta, vou mostrar isso aqui, calma aqui que eu tenho que assar mais aqui, humm que cor é essa cara, que cor é essa velho, nossa mano, ah é um verde com branco, nossa dois verdes com branco, ai meu Deus do céu velho, toma, já mistura aqui, já mistura aqui, calma, calma tia, calma tia, cara, não faço ideia dessa cor que o cara quer aliviar, acho que é amarelo com branco, calma, bota isso aqui, estamos vendo ali em fio, e vai aqui, beleza, mano do céu, eu acho cara, que é assim, pela cor que o cara está pedindo ai, o cara não é muito, é muita mistura velho, é muita mistura velho, calma ai fio, calma ai, não precisa ficar brava não, uma amarela, uma amarela com raio e um barba chovinha, vaza, esse cara aqui em azul com, não pode esquecer de pegar o dinheiro cara, senão os outros clientes não vêm, é muita coisa para ficar apertando, bota para ficar aqui já, toma aqui seu bagulho, vai embora, toma aqui seu bagulho frito aqui, é branco e rosa, toma um branco, bromeiro e branco para dar rosa, um rainho aqui nesse caralho, toma, some, some, é, mas até que não foi difícil não, o problema dessas cores mais claras, cara, tem que misturar tipo 3 cores diferentes, 2 e as vezes fica meio confuso, então é isso jovens, esse aqui é esse jogo aqui potting punch, bem legal para quem gosta desse estilo ai, bem rápido ai, esse jogo aqui está de graça na Play Store, baixa lá e bora jogar esse track aqui cara, beleza? é isso ai, valeu, falou e fui!